Ela achou meu cabelo engraçado, tô em pina pra mim, não voei Disse que não podia ficar, mas eu vou a sério de tudo que eu falei Eu vou fazer de tudo que eu puder, você, eu vou fazer essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome Se não eu quem vai fazer você feliz, se não eu quem vai fazer você feliz Se não eu quem vai fazer você feliz, se não eu quem vai fazer você feliz Beleza, então tá, então vamos tocar uma banda toda